Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site MaisOrquídeas.com O Eli que tá me ajudando aqui hoje, chegou muito material novo Chegou bastante planta e chegou também uma farmácia pra você poder defender As suas orquídeas aí de fragas e doenças, tá bom? Então fica de olho porque todo esse material da farmácia aqui Vai tá com aquele desconto de lançamento, que é o material que tá entrando agora no catálogo, tá bom? Não esquece de entrar nos nossos grupos do WhatsApp, é o primeiro link aqui embaixo Você entra lá e já confere todas as novidades que estão chegando, tá? Gente, primeiro de tudo, ó, vamos começar com algumas plantinhas Chegou, sofronites breve pedunculata plantada no lequinho de madeira Olha que legal, gente Planta muito bacana Chegaram só cinco vazinhos São todas adultas, todas estão em floração Tá com as flores já abertas no caso, tá? Planta adulta já, mini orquídea Não pode faltar na sua coleção cultivo simples Ela gosta de um cultivo sequinho, tá? Do jeitinho que tá aqui no leque, ela vai muito bem, tá? Além da sofronite, eu vou deixar o preço e a foto da floração em detalhes pra vocês aí na tela Só vi os cinco vazinhos Agora chegou também Isso aqui, gente, olha que legal Isso daqui é Bulbophyllum careiano É um dos Bulbophyllum mais legais Ele dá um cacho de flores laranja Muito bacana Uma planta que cresce bastante, brota bastante também E tá muito baratinho Uma planta pré-adulta, tá? No caso Vou deixar a foto da floração aí também Gosta de um cultivo mais úmido e mais sombreado em relação a sofronites ou outras catileias, por exemplo, tá? Chegaram poucos vasos Então aproveita, gente Bulbophyllum é uma planta de cultivo fácil Basta seguir as orientações de bastante umidade no local sombreado E ela vai que vai, tá? O que você achou desse Bulbophyllum? Escreve aí nos comentários Porque talvez chegue em outras variedades aí logo logo, tá bom? Chegou hoje também, gente Aqui, ó E isso aqui? Valentina e festival de ouro Uma catilha vermelha lindíssima Que é a Wenz Valentine cruzada com o festival de ouro, gente Tem uma outra com espata Essa daqui, por exemplo, tá espatando Pode ser que enche a espata aqui, ó Pra ver floração Olha como elas estão encorpadas, gente Essa daqui, ela é filha das Sophronites Que eu mostrei agora há pouco pra vocês Tá? Ela tem Sophronites no cruzamento Por isso ela tem essa coloração tão intensa O legal dessa planta é que ela brota bastante Cresce bastante Você consegue dividir Ou deixa ela formar tolceiras muito grandes Olha que coisa linda, gente Vou deixar a foto da floração aí Muito legal essa planta Todos os vasos que vieram desse lote Estão bem encorcerados desse jeitinho aí, tá? Essa daqui, gente É uma planta que tá entrando no catálogo agora, tá? É a Anna Balmori Olha isso, gente Veio bem tolceirada Esse exemplar, por exemplo, na minha mão Ele tá com três frentes, tá? E é o seguinte, gente Todas elas estão em floração, ó Olha o botão aqui, tá vendo? Planta muito legal Ela assemelha um pouco aquela memória Albert Street Tá? Mas ela tem uma diferença no flameado Porque ela também é branca flameada Flor grande e perfumada, tá? Chegaram seis vasos dela Os seis estão em floração, gente Aproveita porque a planta tá muito bonita, tá? Muito bonita mesmo A Anna Balmori Também entrou no catálogo planta adulto, tá? Mais pra trás aqui, ó Pessoal Pastoral Aniel Carnier Dessa vez veio uma com flores aqui, tá, gente? Olha que planta bonita, gente Muito legal Essa daqui não é a Pastoral Inocência É uma outra variedade Ela é muito perfumada E a flor é tão grande A da Inocência também Linda, gente Linda, linda, linda Planta muito legal Olha que coisa bonita Muito bacana, gente Pegou uma caixa dela Plantas em floração Vou deixar a foto da floração aí pra vocês Pessoal, chegou hoje também Chialin New City O novo lote veio bem bonito Plantas bem encorpadas Olha só que beleza Brotando já Ou seja, nessa brotação Já tem chance de ver floração pra vocês, tá? Uma planta de flor linda Grande, perfumada Um vermelho intenso Não pode faltar na sua coleção Vou deixar o preço aí na tela pra vocês, tá? Chialin é uma planta que Sempre que ficar florida Vai chamar a atenção, tá, gente? Agora Outra coisa que chegou também, gente, ó Que faz muito sucesso É o Catacetum Acute Hotspot Olha só, gente Chegaram com haste Eu tenho dois exemplares Que estão com duas hastes cada, tá? Esse aqui é um deles Olha que coisa linda É um Catacetum de porte baixo Mas tá em floração Planta adulta Aproveita, gente Isso tem uma floração maravilhosa Vou deixar aí na tela pra vocês E o preço dela também Chegou uma caixa completa Ou seja, seis vasos E os seis vieram com a área, tá, gente? Então aproveita Porque a planta tá realmente muito legal, tá? Vindo mais pra cá, gente, ó Chegou hoje também A Peristeria elata Você já conhecia essa planta? Essa planta aqui é a famosa Orquídea Espírito Santo Eu vou deixar a foto da floração dela aí Dá pra você ver a pombinha lá no meio da flor Vocês estão conseguindo ver? Marca aí nos comentários É uma muda pequena Ela vai demorar uns dois a três anos Pra primeira floração Uma planta de porte grande Ela floresce em cachos Ela é perfumada Orquídea terrestre Muito legal, tá? Chegaram bem cultivadinhas São mudas desse tamanho E eu vou deixar o valor aí pra vocês na tela Ela é uma planta bem difícil de encontrar Quem não conhecia Quem não conhecia essa planta Marca aí nos comentários Porque ela é realmente uma planta que é bem difícil de achar Essa daqui, gente, ó É uma outra orquídea terrestre Que é a Faius Tankerville A famosa capuz de freira Gente, olha como veio bonita Veio muito bonita mesmo Ela é muito perfumada A floração é bem bonita Eu vou deixar aí na tela Você pode plantar no chão Que ela vai que vai, tá? Capuz de freira também tá entrando no catálogo novamente Vou deixar o valor pra vocês A próxima promoção agora, gente Que eu vou mostrar É uma promoção que é por tempo muito curto, tá? Logo vai acabar Por quê? São Deifal Isso aqui não são as Deifal A infloração que eu trouxe pra vocês recentemente, tá? Um fornecedor parceiraço nosso Ofereceu pra gente um lote de Deifal Que as plantas estão muito maiores do que o padrão de venda E aí vocês vão gostar Já vou passar pra vocês o preço, tá? Custa 3 plantas por R$ 79 Observações Não dá pra escolher ou saber a cor É um lote misto Tem um monte de cor lá no meio Mas eu queria que vocês olhassem a qualidade dos vegetais Ó Ó, gente Aqui no caso, ó Tem 6 vasos, ó Você vai pegar o lote com 3 3 delas por R$ 79,90 Olha que coisa bonita, gente Plantas bem encorpadas Bem cultivadas Essas daqui são as menores, tá? Olha só as outras Como é que estão, gente Ó Gente, olha isso Olha que coisa linda Tá bonita ou não tá? Enorme as plantas, ó Então tá aí, gente 3 denfalos dessas aqui Turbinada por R$ 79,00, tá? Vale a pena Só que é o seguinte, gente Eu só tenho 6 kits desses disponíveis, tá? Tinha mais Mas o pessoal já comprou durante o dia aí Então eu tenho somente 6 kits disponíveis Pra você levar essas menfalos enormes pra casa, tá bom? Aproveita, gente O link vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? Vamos continuar aqui, ó Chegou mais, gente Do Catacetum Fimbriatum, tá? Daqui a pouco eles vão falar dos defensivos Olha que legal, gente Tão bonito quanto o lote anterior Planta de floração perfumada Floresce em cachos Cultivo fácil Super tranquilo, tá? É a Catacetum adulta Mais barata que nós temos no catálogo hoje Eu vou deixar o valor e a foto da floração aí, gente Ótima porta de entrada Pra quem tá querendo começar com o Catacetum Que a planta tá barata Encorpada E é muito fácil de cultivar, tá bom? A floração é essa linda Que tá aí na tela Aproveita, gente Tá muito legal, tá? Então o Fimbriato, a gente falou Chegou hoje também Mais um lote de Dendróbio Crisotoxon Que veio muito bonito Tão bonito quanto os anteriores Uma Dendróbio que tem a floração perfumada Floresce em cachos Tudo de bom Então tá aí pra vocês Crisotoxon Planta já à idade adulta Vou deixar o valor aí na tela Gente, isso aqui tá muito legal Dá até pra dividir aí Pra quem gosta de cortar a planta, ó Dá pra fazer duas facilmente, tá bom? Aproveita, gente Tá muito bacana Já foi isso aqui Pessoal Bubofilon Medusa Chegou mais hoje, tá? É uma planta que ela tem algumas avariazinhas Essa daqui, por exemplo Ela tá com uma folhinha dobradinha aqui Tá vendo? Bubofilon medusa, gente É uma planta De cultivo fácil Gosta de um cultivo mais úmido E mais sombreado A floração dela é esse espetáculo Que tá aí na tela E ela tá muito barata É uma planta que geralmente é muito cara, tá? É uma planta fantástica Difícil de encontrar E teve gente que falou Que pagou mais que o dobro do preço De uma planta até menor que essa, tá? O legal é que os exemplares todos Estão com haste Então acertando o cultivo Tem uma ótima chance De você aproveitar a floração dela Ainda esse ano, tá? Aproveita Que é uma planta muito difícil de vir E provavelmente não vem mais, tá bom? Tenho somente seis vasos disponíveis, tá? Lubofilo medusa Pessoal, mais um item aqui Bem bacana, ó Dendrobium agregatum Uma mini orquídea De caixa de flores amarela Fantástica Não pode faltar na sua coleção Cultivo fácil Gosta de um cultivo sequinho E bastante luminosidade Tem gente que chega a cultivar Quase que é só o pleno, tá? Olha que coisa linda Tá bem encorpada Praticamente é uma tolceirinha De dendrobium agregatum Vou deixar aí na tela pra vocês A foto da floração E o valor, tá? Aproveita Porque tá realmente muito legal, tá? Gente Mostrei as plantas que chegaram Agora a gente vai falar Sobre os materiais De cultivo Tem muita coisa legal Vou explicar pra vocês Pra que serve cada um deles, tá? Vamos lá por partes Primeiramente, gente Lesmicida Pra você que tá tendo problema Com lesma e caramujo Aqui em São Paulo Por exemplo, choveu muito Começa a ter muito ataque Disso daqui Principalmente pra quem cultiva Em um local que é um pouco Mais abafado Ou um cultivo mais úmido Um cultivo em vaso de plástico, tá? Isso aqui você resolve Seu problema de lesma É super baratinho Um pacotinho desse aqui Você consegue polvilhar Um monte Uma bancada inteira Dessa daqui, tá? É muito baratinho E rende muito E você vai acabar Com um problema De lesma e caramujo Pá Aproveita Porque esse tá com desconto Que é o preço de lançamento São itens Que estão entrando No nosso catálogo agora, tá? Esse daqui, gente É o Forte Inseticida Tá? Ele é concentrado Ele tem 30ml E ele rende bastante Qual que é o X Da questão desse inseticida, tá, gente? Lá na Forte Eles tem o inseticida Tem o mata-coxonilha Mata-pulgão Eles são exatamente A mesma fórmula Então eu não vou trazer pra vocês Três produtos diferentes Que são iguais Só mudam o nome Você leva o inseticida Ele vai servir pra você Pra uma série de questões Pra uma série de insetos Vai servir pra pulgão Vai servir pra coxonilha Vai servir pra formiga Vai servir pra um monte de coisa Tá? Então aproveita, gente Leve esse aqui Vai resolver o problema Com vários insetos diferentes Tá bom? O inseticida Também tá em promoção Vou deixar aí na tela Pra vocês O valor Tá? Outro item, gente Esse daqui, ó É o óleo de nin O Forte Defend Na verdade é o óleo de nin O óleo de nin Ele tem uma série de benefícios Além dele servir até como um adubo Pra planta também Ele tem nutrientes Ele também combate A coxonilha O pulgão O formiga Só que é uma questão Mais preventiva Você passa E ele vai repelir Então você tem Tanto um inseticida Que vai combater Caso esteja atacada a planta E esse daqui Que vai evitar Que ela seja atacada Olha que legal Você previne E se caso Ela estiver sendo atacada Já você usa o outro Esse daqui, gente É um dos mais importantes Que a gente trouxe Que é o Forte Fungicida Quem aí já teve problema Com fungo Na planta E teve um trabalho Horroroso Pra conseguir cultivar Gente, fungo É uma das coisas Mais difíceis Da gente combater No cultivo de orquídeas Tá? Esse produto aqui resolve Você consegue controlar Focos de ataque de fungo De uma forma Que ela não espalhe Pra todas as suas plantas Tá? Também tá baratinho Ele é concentrado Ele rende bastante Isso aqui, gente Se você conseguir salvar Uma única planta Você já pavou Isso aqui Tá no lucro Porque realmente É muito barato Em relação ao benefício Que ele causa Tá? Agora aqui, gente Esse aqui, ó Esse aqui eu só consegui Trazer grandão, tá, gente? Eu não consegui trazer menor O que é isso aqui, gente? Isso aqui é um acaricida Mata ácaros Ah, Felipe Mas você não disse Que o inseticida resolve Pra todos os insetos Resolve pro gão, coxonilha Por que eu vou comprar Um acaricida? É aí que mora A questão Meus amigos Olha só O ácaro em si Ele não é um inseto O ácaro Ele é um aracnídeo Ele é da família da aranha Da família do carrapato Então Embora eles pareçam Todos os insetos O ácaro Ele não é Assim como a aranha Também não é Você não consegue matar Uma aranha com inseticida Tá? O jeito que ele age É diferente Então Pra você poder combater Ácaros Você precisa de um negócio Próprio Um produto próprio Que é o acaricida Tá? Então esse eu fiz questão De trazer Porque ele realmente Tem um princípio ativo Diferente Pra poder combater Um problema diferente Tá bom? Chegou esse pacotão Com um litro Que vai render horrores Tá? Futuramente Eu posso ver Se eu consigo menor Não tinha no momento Tá bom? Acaricida de um litro Tá aí Entrando no catálogo também Gente Esse daqui É o formicida Formicida Qual que é a diferença? Tá gente? Esse aqui é o formicida isca O que significa isso? Por que ele não é igual Com o outro inseticida? Porque esse daqui Você vai colocar os grânulos Os grânulos Ele é granuladinho A formiga Ela vai pegar aquilo Vai levar pra dentro do ninho E lá ela vai Acabar infectando Um monte de formiga Então você que tá tendo Um problema severo De formiga Você vai ter um resultado Melhor com esse Do que com o outro Que é de espirrar De burrifar Porque É como eu disse É que lá você Você vai conseguir Resolver um foco Você achou ali Uma infestação de formiga Você bateu lá Agora vamos supor Que eu tenho aqui Alguns formigueiros Eu vou pegar Alguns pacotes desses Eu vou espalhar Elas vão carregar pro ninho E vão acabar morrendo Lá dentro Tá bom? Então tá aí pra vocês Esse é o formicida isca Muito interessante E super baratinho também Tá? Falei sobre toda a questão De defensivo Agora eu tenho aqui Um item Que ele não é um defensivo Propriamente dito Mas ele é sim Um enraizador Gente É um enraizador Ele vai incentivar Raízes das suas plantas Você tem três formas De usar Você pode usar ele Ocasionalmente Quando você precisar Melhorar o enraizamento Da planta Tem um tipo de utilização Você pode usar No replante Na hora que você vai replantar A planta Tem um jeito de utilizar também Pra fazer com que ela Enraize mais rápido No vaso novo Tá? E tem também O jeito de você Deixar a planta É... Como eu falo? Mergulhada nele Pra poder incentivar As raízes também Lá no site Tá explicando certinho Como é que eu uso Depois eu trago Um vídeo exclusivo Sobre isso Tá? Isso é muito bom É um hormônio enraizador Você vai sentir Um resultado muito legal Na sua planta Tá? O importante Isso daqui É assim gente Você não vai usar ele Pra sempre Você vai usar ele Durante algumas semanas Depois você para E volta com a adubação Normal Depois de um tempo Você usa novamente Então ele rende muito Tá bom? Um negocinho desse aqui Chega a render 12 litros De enraizador Tá gente? Olha quanta coisa legal Isso aqui gente Ó Isso aqui é um negócio Que vocês pediam E nós não tínhamos Isso é o substrato Pra orquídeas terrestres Tá? Um pacote Desse daqui Ele tem 2 quilos Tá? Ele rende bem Porque senão vai colocar Uma drenagem no fundo Tudo Então rende bastante Você que tem Faios Simbidium Sapatinho A peristerielata É Zigopétalo Outras orquídeas terrestres Sobralha Grapete Esse substrato É muito legal E o legal é que Ele já é preparado Na medida certa Pra sua planta Se desenvolver E crescer Com a maior saúde possível E ele é pronto pro uso Vai chegar na tua casa Você vai abrir o pacote Botar no vaso E só alegria Tá? Você não tem mão de obra De ficar trabalhando E juntando Uma parte disso Uma parte daquilo E já tá prontinho É só usar Tá bom? Legal demais Isso aqui gente É novidade também Tá sendo vendido Lá no site Em kits com 10 Ó Vaso Drenado Olha isso aqui gente Que legal Vocês sabem que O vaso de plástico Ele não é tão bom Pro cultivo de orquídeas Muitas vezes os produtores Acabam usando Porque ele fica leve E prático Pra transportar Mas a madeira A cerâmica São cultivos muito melhores Tá? No geral Pra grande maioria das orquídeas Então Surgiu aqui Essa ideia De um vaso de plástico Super drenado Pra você poder cultivar Suas orquídeas Tem esse daqui Que é o tamanho vaso 10 Eu vou deixar o valor do kit Com 10 vasinhos Desse aí na tela É um cultivo Super mais seco Vai diminuir A incidência de fogo De apodrecimento De bactéria De ataque de lesbe Caramulho E depois Nós vamos ter esse daqui Que é o tamanho maior Tá vendo? Ele já é bem grandão Já vai até uma catilé adulta Uma vanda Alguma coisa assim Tá? Então tem esses dois tamanhos Esse daqui também Eu vou marcar aí na tela Pra vocês o kit Com 10 dele Pra você poder Colocar suas plantas Replantá-las Nesse vaso aqui Tá? É muito bom Tá? Muito bom mesmo Tanto é que Grandes produtores de orquídeas Já estão migrando Todo o seu cultivo Nos novos lotes Pra esse tipo de vaso Porque o resultado Vem sendo excelente Tá? A raiz respira melhor Ela não encharca Drena melhor Não fica molhado Tudo de bom Gente Muito legal mesmo Tá? Então duas novidades Aí pra vocês O vaso pequeno E o vaso grande Desse vaso drenado Também você encontra Lá no nosso site E aí? Gostou das novidades de hoje? O que vocês acharam? Marca aqui nos comentários Deixa aí o que vocês pensaram Dê sugestões Marca o que vocês quiserem Aqui embaixo Mas se ficou com dúvidas Mas se ficou com dúvidas Sobre os defensivos Marca aí também Depois a gente faz um vídeo Mais detalhado pra vocês Foi só um vídeo de apresentação Todo esse material de defensivos Tá com aquele desconto Maravilhoso Porque eles estão entrando no catálogo Sempre que algum item Entra no catálogo A gente dá aquele desconto Pra poder inaugurar Depois eles vão pro preço normal Então agora é a melhor hora Pra você poder fazer as suas comprinhas Tá bom gente? Queria agradecer o carinho De todos vocês Forte abraço E até mais